O projeto Metrônomo nasceu de uma vontade de promover os atravessamentos artísticos entre essa turma da minha geração, que tem produzido muita música e tem contribuído muito para a cena musical brasileira. No lançamento, eu convidei duas cantoras, compositoras, amigas, uma do Rio, outra de São Paulo, Tia e Letícia Novaes. E a nossa ideia era essa, reunir músicos, ilustradores e agora a moda, afinal de contas, o Cantão é o nosso parceiro, é o nosso apoiador e a ideia é promover cada vez mais e cada vez mais barato a cultura no Rio de Janeiro. Até o amor Ele é tão Ele é tão Ele é tão Ele é tão E 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 a Bahia, quem me deu Contas para o meu colar Salve, salve essa casa, moço Salve esse ganso ar Salve, salve essa casa, moço Salve esse ganso ar Quando mamãe olhou pra mim Ela foi e pensou Que o nome de passarinho Me encheria de amor Mas passarinho, se não bate a asa Logo pia E eu que tinha um nome diferente Já quis ser Maria E quantos quase cabem num segundo Me vi chegar no fim do mundo Me vi sofrer na solidão De um jeito que não suportei Eu sei que fiz você chorar E luto tanto pra esquecer Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone na mão Na minha mão Na minha mão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão